Olá, neste vídeo aqui lembraremos alguns artistas famosos da música brasileira que morreram fazendo shows, se apresentando em cima do palco. Vamos assistir e relembrar essas histórias infelizmente trágicas, agora. Juliano César, o cantor sertanejo morreu vítima de um infarto fatal, sofrido no dia 31 de dezembro de 2019, enquanto se apresentava em Uniflor, no Paraná. Juliano César morreu. Juliano César morreu depois de sofrer um infarto fulminante no palco. O cantor ficou conhecido como o cowboy vagabundo e tinha uma longa trajetória no mundo da música. Ele chegou até a ser socorrido por um médico que assistia a apresentação, mas não resistiu. Juliano César começou a se inclinar e continuou cantando. Já atrás de um dos músicos, ele cai. A música continua por alguns segundos, mas logo em seguida, o clima é de total apreensão, com o cantor atendido ainda no palco. A morte do cantor foi registrada em vários vídeos e é sentida até hoje. MC da Leste, o funkeiro foi assassinado durante uma apresentação em cima do palco, no dia 7 de julho de 2013. Em julho, o cantor MC da Leste foi assassinado durante um show na CDHU do bairro San Martín. Ele foi atingido por dois disparos enquanto estava em cima do palco. O primeiro de raspão na axila e outro fatal no abdômen. O tiro foi fatal e atingiu a barriga de da Leste, que ainda foi socorrido e levado com vida ao hospital, mas, infelizmente, não resistiu. A princípio, algumas pessoas que estavam por aqui chegaram a pensar que se tratasse de uma brincadeira, ou até mesmo que tudo fizesse parte do show. Muitas denúncias foram feitas, mas até agora os autores do crime não foram identificados. A polícia, infelizmente, encerrou as investigações do caso sem identificar o mandante ou o culpado pela morte de da Leste. Enio Júnior, o cantor da dupla Júnior e Marcel, morreu enquanto se apresentava em um baile de carnaval em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. O corpo do cantor Enio Canac Júnior, da dupla sertaneja Júnior e Marcel, foi enterrado hoje de manhã. Ele morreu durante um show depois de levar uma descarga elétrica. No Rio Grande do Sul, um cantor sertanejo morreu depois de receber uma descarga elétrica durante um show. O cantor deixou uma família desolada e milhares de fãs que até agora não entenderam ao certo o que foi que aconteceu. O cantor sertanejo Júnior morreu depois de levar um choque em uma apresentação. Essas imagens foram gravadas momentos antes do acidente. Durante o show, Júnior caminhou em direção ao fundo do palco para ajustar o retorno de áudio do irmão, o também cantor Marcel. Perto da mesa de som, Júnior encostou numa estrutura de ferro energizada. Em seguida, tocou em um dos equipamentos para regular o som. Nessa hora, o cantor foi atingido por uma descarga elétrica fatal. O cantor de 28 anos foi levado ao hospital, mas já era tarde. O laudo da perícia confirmou que uma das estruturas metálicas do palco que sustentava os holoportes estava energizada. Esta fatalidade aconteceu em 2012. O artista ainda foi socorrido, mas os médicos, infelizmente, não conseguiram reanimá-lo. O cantor sertanejo Valdemir Freires, que ficou conhecido como Smith Show, morreu em 2014. Um acidente fatal interrompeu a carreira de um cantor que começava a sentir o gosto do sucesso. Ele foi vítima de um acidente mais comum do que a gente imagina. Um choque elétrico no meio de um show. O show já tinha começado quando o artista percebeu que a máquina de fumaça não estava funcionando adequadamente. Ele foi em direção à máquina verificar o que estava acontecendo, quando, infelizmente, foi eletrocutado. Ao tocar na máquina de fumaça, Smith levou o choque. Foi muito rápido. Na hora que ele grudou na fumaceira, ele já foi caindo. Smith morreu a caminho do hospital. A polícia espera lá os técnicos da perícia para explicar a descarga elétrica que matou o cantor. A principal suspeita recai sobre a máquina de fumaça. Testemunhas deste acidente dizem que o cantor estava segurando o fio terra em uma das mãos quando sofreu este choque fatal. Ele ainda foi socorrido pelo SAMU, mas, infelizmente, não resistiu. Andréa Ribeiro, a cantora de forró, passou mal enquanto se apresentava em José de Freitas, no Piauí. Deve ser enterrado hoje, no cemitério municipal de Biritiba Mirim, o corpo da cantora de forró Andréa Ribeiro. Ela tinha 34 anos e morreu na madrugada de domingo, depois de passar mal durante um show na cidade de José de Freitas, no Piauí. Imagens fortes mostram uma cantora caindo e sendo socorrida em cima do palco. Uma carreira encerrada na madrugada deste domingo no interior do Piauí. Ela desmaiou no palco no fim do show que fez na cidade de José de Freitas, a 48 quilômetros de Teresina. Ainda chegou a ser socorrida e transferida para o maior pronto-socorro da capital piauiense. O coração não resistiu. O mal súbito da cantora aconteceu nos momentos finais do show. Porém, um tempinho antes, no início da apresentação, ela tirou uma selfie, uma foto com a plateia ao fundo, demonstrando estar muito feliz, sem um show muito animado e lotado. Porém, infelizmente, ninguém poderia prever o que estava prestes a acontecer. E essa foi a última foto da Andréa. A gente tirou a foto e ela se levantou e deu um passo para trás e caiu. Andréa passou mal, caiu e vomitou. Esse vídeo mostra as pessoas em torno da cantora prestando socorro. Ela chegou a ir para o hospital local. Depois foi para Teresina, mas não resistiu. Andréa teve um mal súbito, acabou caindo e na queda bateu com a cabeça e vomitou. Ela inalou o próprio vômito, que acabou entrando em seu pulmão. Ela ainda foi socorrida, mas, infelizmente, não resistiu. E é isso. A vida é mesmo passageira. Que estes artistas descansem em paz e jamais sejam esquecidos. Por favor, se inscreva no canal, deixe sua curtida, assista aos outros vídeos do canal também e volte aqui mais vezes. Vida longa e até a próxima.